E aí galera, beleza? Aqui é o Castela E tô trazendo hoje Pro canal, né? A volta aí do quadro Deixe Sua Opinião E dessa vez Vai ser um assunto bem polêmico aí É esses hackers aí Que tá acabando com tudo aí Atacou a PCN Atacou a Live aí E agora Tá partindo aí, tá ameaçando aí Atacar a Steam Nesse domingo aí, dia 28 de dezembro de 2014 Eles anunciaram aí Que o próximo alvo Vai ser a Steam E aí galera? Como é que vai ficar? E aí véi? É o grupo hack aí Chamado... Esse grupo é conhecido como Lizard Squad É assim que se fala E eu fico vendo assim Uma coisa, véi Que palhaçada é essa, mano? Que palhaçada é essa Que tá fazendo aí com a gente O mundo game aí A gente quer jogar, mano A gente só quer jogar Nós somos youtubers Nós só quer gravar O pessoal só quer se divertir Por que você tá atacando? Tá fazendo isso, mano? Vocês Quer atacar? Ataca a NASA, mano Ataca lá a Coreia do Norte Desativa lá a bomba nuclear Joga aí no país Nos Estados Unidos O que vocês quiserem fazer Ataca lá o... O pessoal que tá poluindo o mar Entendeu? O pessoal que tá... Que tá acabando com o planeta Terra aí Faz isso aí Faz um bem Pelo menos Pra humanidade Agora nós gamers Tanto Pessista Quanto O... O... Escarcista aí Pessoal que gosta de Playstation Do... Do... Do Xbox Mano, a gente não tem nada a ver Com o barulho de vocês Entendeu? Então vamos parar com isso Steam Quem vai atacar Steam Não ataca não, mano Faz isso não Entendeu? Muita gente ficou sem jogar aí Seu... 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 Playstation Faz isso não, velho A galera aí, ó Eu falei que 2015 ia voltar ao quadro Deixe sua opinião no canal Então vou... Fui obrigado Vê essa notícia aí No site Vou deixar na descrição do vídeo Pra vocês lerem o artigo Entendeu? Porque tá feio Para que tá feio Mano Vocês querem fazer alguma coisa de bom? Faz uma coisa construtiva Faz... É... Usa seus conhecimentos aí Faz uma coisa de bem Entendeu? Vocês não são poderosos? Ataca uma coisa maior aí, mano Uma coisa que... Que vai levar vocês A fama maior Não é fama que vocês querem? Então... Faz isso aí, mano Ataca uma coisa aí Que aí vocês vão ser admirados Vocês vão ser fodásticos Ataca a Casa Branca Ou melhor... Ataca a Brasília Brasília tá precisando de um bom ataque, mano Entendeu? Ataca a Brasília, mano Vocês vão ser, ó... Parabenizado aí, ó... Pelo... Pelo povo brasileiro Então, galera Deixe sua opinião Não tenho mais nada a falar A Steam não merece ser atacada Entendeu? Então, você que é... Tá visitando aí o canal pela primeira vez Se inscreva aí Compartilha aí Esse vídeo É... Tô nervoso, mano É... Deixa o seu like Deixa a sua avaliação Comenta aí Compartilha aí na rede social, galera E valeu E até o próximo vídeo